Avisa lá que a tia das plantas tá on! Oiê, eu sou a Júlia e nesse vídeo eu resolvi replantar as minhas suculentas porque eu acho assim, talvez elas podem estar mortas, sabe? A raiz aí... Porque eu enrolei demais pra esse momento. Mas eu resolvi fazer isso hoje e vou mostrar pra vocês como que vai ser. Mas antes eu quero explicar uma coisa pra vocês aqui. Um pequeno projetinho que vai estar iniciando hoje nesse vídeo, tá? Nos próximos vídeos, bem esporadicamente, um vídeo ou outro, vai ter ali uma divulgação de um outro canal, de uma outra pessoa que também tá aí na luta, correndo atrás pra crescer aqui na plataforma do YouTube, assim como eu. E eu acho que assim, eu falo que assim, antes de você começar a trabalhar com a internet, né? Você pensa, nossa, deve ser difícil. Quando você realmente entra, você vê que realmente é difícil e um pouco mais do que você esperava. Então eu acho que é bacana, assim, pra quem tá aí correndo atrás, querendo crescer, a gente dar as mãos assim e um tentar ajudar, impulsionar o outro, entendeu? Então é por isso que a partir de hoje, desse vídeo, uma vez ou outra vocês vão ver aí uma divulgação de algum outro canal aqui pra vocês irem lá, dar o apoio, assistir os vídeos, né? E quem sabe também se inscrever pra acompanhar os vídeos da pessoa se você gostar, tá bom? Então hoje vai ser a primeira divulgação de um canal aqui e os próximos vídeos aí provavelmente vocês também verão algumas outras pessoas que a gente vai tá tentando aí ajudar um ao outro, né? A crescer, porque realmente quem pega pra trabalhar com o YouTube, com outras redes sociais aí é porque realmente gosta do que faz, porque dá um trabalho, né? O vídeo que vocês veem aqui é tipo 5% do processo, então todo outro trabalho fica aí nos bastidores e o tempo também que a gente se dedica a isso. Então realmente quem pega pra trabalhar, pra querer crescer dessa forma, com esse tipo de trabalho, é porque realmente gosta e tá correndo atrás, entendeu? Então é uma forma aí de um ajudar o outro, beleza? Então é isso. Vou convidar você a conhecer o meu canal. Aqui eu falo sobre minha casinha simples. Fui demitido também na pandemia, fizeram muita maldade pra mim, muita injustiça. Falo também da minha infância, né? Das dificuldades que eu passei, já passei fome. Faço vídeo de vlog, mostrando também o sítio que eu moro, ó. Mostrando os animais, mostrando as plantas. Então convido você a participar, a vir aí também se inscrever no meu canal e assistir um pouquinho da minha vida e da minha rotina, que eu estou no aguardo de vocês. Agora eu vou trazer as minhas plantinhas, as minhas suculentas, pra varanda aqui, que tem mais iluminação nesse horário que eu tô gravando, pra eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. e torcer pra que elas estejam saudáveis, porque eu não sei. Tá achando que a raiz delas pode estar bem necrosada, bem morta, sabe? Porque acontece, né? A planta, o que você vê ali tá bem bonita e tal, mas ali a raiz pode estar doente. Ai, a gente vai ver isso agora. Eu não coloquei bem na varanda, porque tá ventando bastante, senão ia dar uma bagunça e a terra pra um lado e a planta pro outro. Ai, eu coloquei um pouquinho mais aqui pra dentro da sala e eu vou mostrar pra vocês de pertinho como é que ela tá, porque que eu tô achando que a raiz dela pode estar morta. Essa aqui é a primeira. Ela tá bem verdinha, bem linda, né? E ela tá crescendo muito, ela cresceu muito. Eu vou ver depois se eu acho a foto de quando eu comprei elas. Elas eram uns potinhos bem pequenininhos. Ela cresceu horrores. Esse vaso tá ficando pequeno pra ela. Eu comprei um vaso maior. E isso aqui sempre cresce. Eu não sei qual que é esse tipo de suculenta, mas ela sempre cresce, essas plantinhas assim, mas acaba morrendo, igual que tá tudo morto, entendeu? Então eu acho que ela não tá saudável bastante. Por isso que as florzinhas dela não vão pra frente. Mas vocês podem ver aqui também que a terra tá bem cheio de musgo, né? Não sei. Aqui, olha. As folhinhas de baixo tão bem mortas, então eu espero que eu consiga resgatar ela ainda. E a terra dela também do vaso, essa terra aqui é uma terra comum. Então eu comprei aqui uma terra própria, que é o substrato para cactos e suculentas. Essa aqui é a outra que eu tenho, que ela tá bem grande também. Olha, eu pego a minha mão toda. E ela é bem bonita. Ela é acinzentada, azulada. Eu tenho até que depois pesquisar que tipo de suculenta que é essa. A terra dela também já tá cheia de lodo, de musgo. Também não é terra própria pra esse tipo de planta. E ela também eu vou trocar por esse aqui agora. Eu espero que elas estejam bem. Mas antes de eu colocar a mão na massa aqui, não esquece de ir aqui embaixo, deixar o seu like, curtir esse vídeo, que é muito importante aqui pro nosso canal crescer, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Ativa também o sininho pra você sempre ser notificado quando houver vídeos novos. E te convido também a me seguir lá no Instagram. Porque assim você pode acompanhar o meu conteúdo por lá. A gente pode ficar ainda mais próximo e conversar até mesmo por direct, tá bom? Lembrando que eu não faço a mínima ideia. Não tenho a mínima noção de mexer com jardinagem, tá? Tudo aqui é na sorte. Se der certo eu vou ficar feliz. Se não der certo, vocês vão ver aí o dia que a Julia matou a planta dela. E é por aí. Se você aí tem suculenta, tem cactos em casa, se você sabe como cuidar, gente, já deixa aí nos comentários como que você cuida das suas. Eu acho que só agora que eu tô sendo mais inteligente, assim, de colocar a terra própria pra elas, tadinhos. Essa terra aqui que ela tá plantada é uma terra vegetal. É próprio pra plantas, entendeu? Mas não é uma terra própria para cactos e suculentas. Eu tava dando uma pesquisada e elas precisam de ter uma terra própria, né? Uma terra que não acumule água. Tem que ser uma terra que você regue e aquela água rapidinho vaza por baixo do vaso, entendeu? Tá vendo como que tem várias folhas embaixo que estão mortas? Ela tá doentinha. Vou acabar de limpar a raiz dela e... Ai, meu Deus, eu já tô fazendo... Cagando aqui tudo, olha. Ai, ninguém merece. Aí eu vou tirar essas folhas mortas embaixo, né? Porque... Folha morta a gente tem que... Tirar mesmo. Alguém aí tem uma suculenta igual a minha, sabe? Me dizer, assim, certinho o nome dela, a espécie. Que é mais fácil pra cuidar, a gente sabendo qual que é, né? Tá bem saudável, tá bem saudável. É só replantar mesmo. Acho que agora vai crescer, vai ficar mais bonitinho ainda. Geralmente, quem replanta as plantinhas que eu tenho aqui em casa, meu pai, sabe? Ele gosta muito de mexer com isso, então... Eu já aproveito pra sempre cuidar pra mim, até porque ele sabe muito mais que eu. Essas folhinhas aqui já estão aqui mais mortas e secas, eu vou tirá-las também. Que já tem algumas aqui, depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem algumas novinhas nascendo. Aí essas que já estão sequinhas, eu vou tirar pra renovar, né? Olha a minha plantinha! Renovada! Agora está com uma terra própria. Eu vou replantar a outra primeiro e depois. Eu rego elas. Um pouquinho de água. Apesar que... Eu reparei que esse tipo de suculenta, ela gosta de muita água. Ela... Se alguém souber e me falar se eu tiver errada, mas eu reparei que quando eu rego ela, tipo assim, duas vezes na semana, esses raminhos dela secam muito mais rápido, sabe? Mas se eu regar, tipo, dia sim, dia não, ou um pouquinho de água todos os dias, ela fica muito mais saudável, sabe? Mais bonita, mais verdinha. Ai, é muito linda, né? Eu amo. Essa outra eu não vou mudar ela de... De vasilha não, sabe? De vaso. Vasilha. Porque ela tá... Ela tem espaço. Ela também tá com várias folhinhas mortas aqui embaixo. Vou dar uma limpada aqui agora. Ah, é tão perfeita, né? É muito perfeita, é muito linda. E pronto. E assim ficou essa lindeza. E essa aqui também, que ela é bem maiorzona, agora vai crescer mais. Essa aqui também vai continuar se desenvolvendo. Ai, que bom. Tô feliz só de saber que elas estavam saudáveis à raiz. Tá tudo certo. Eu tô aqui tentando lembrar o nome delas. Tadinha. Essa aqui eu esqueci o nome dela. Eu sei que essa aqui é a Yolanda. Prazer, Yolanda. E essa aqui eu não tô lembrando de jeito nenhum o nome dela. Ou filha, perdoa mamãe. Eu vou lembrar seu nome, tá? Eu vou até escrever pra eu não esquecer. Quem é fã de planta? Quem é tia das plantas aí? Você também dá nome pra sua planta? Me fala aí nos comentários qual que é o nome das suas. Você que gosta de mexer com planta e mora em casa, sinta-se privilegiado. Porque eu que lute pra limpar isso aqui agora, né? Então é isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você esqueceu de deixar o seu like, vai aí embaixo, clica no joinha, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente nos próximos vídeos e vlogs aqui do nosso canal. Tá bom? Então é isso por hoje. Bye! Tchau!